Eu estou quase chegando já na ilha de Agilca, onde tem o templo de Philae, dedicado à deusa Isis. O mais interessante daqui, gente, é que esse templo não ficava nessa ilha, e sim a 600 metros daqui, mas a ilha foi totalmente inundada por causa da represa de Aswan. Aí eles tiveram que trazer o templo para essa ilha. Amém. Logo que você chega, um monte de artesanato local, no formato dos objetos mais comuns aqui, como a chave da vida, crocodilo, que é como se fosse um deus, camelos, hipopótamos também. O nome da ilha em grego, já te falei que é Agilca, mas em árabe é Seth Hosna, que era uma menina muito bonita, que namorava um cidadão. O pai da menina não queria que eles namorassem, então pegou a menina e trouxe ela para essa ilha. O menino ficou procurando ela por todo, todo, todo Egito, e não a encontrava. Um belo dia, ele estava andando no caminho, encontrou a deusa Hathor, a deusa Vaca, que teria dito a ele, olha, essa menina está numa ilha. Indicou a ilha para ele, quando ele chegou ali no continente, olhou a ilha e falou eu não tenho como chegar lá, estou lascado. Aí o deus crocodilo teve pena dele, pegou e trouxe o jovem rapaz para cá, os dois se reencontraram e aí no final o pai, com esse ato de amor do rapaz, resolveu permitir o namoro e o casamento deles. Por essa razão, a ilha tem esse nome. Se você está gostando do vídeo, agora é a hora de você já deixar sua curtida e principalmente se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você sempre possa receber as notificações de novos vídeos aqui do Louco. O templo ficou por um tempo submerso nas águas do Nilo, tanto que a gente percebe, tudo que está escuro aqui, nessa grande parte do templo, ficou submerso, gente. Olha só, dá para ver direitinho o nível de onde a água tomou conta aqui do templo. Ainda bem que eles transferiram o templo para cá. Como eles gostavam de manter essas tradições, a gente vê os capitéis, a maioria deles com o formato da flor de lótus e do papiro. Esse aqui é o último templo que eu estou visitando aqui no Egito e uma curiosidade que eu ainda não falei para vocês. A gente tem várias portas até chegar onde é considerado o santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo. E se você perceber, a medida das portas vão diminuindo. Eu entro nessa, tenho uma medida, entro na outra, tenho uma medida e na terceira, tenho uma medida. Por que eles vão estreitando as portas? Para que tenha o formato de uma pirâmide. Olha só, é como se ficasse deitado o templo, você visualizasse uma pirâmide. Algo muito importante para a religião dos antigos egípcios. Esse templo aqui, ele foi construído por volta de 300 anos antes de Cristo. Na época grega, helenística, quem estava aqui, Alexandre o Grande. Por isso que nesse grande santuário, no principal lugar, você pode ver, por exemplo, a deusa Ísis abraçando Alexandre o Grande como pequeno. Olha só que interessante. Tem várias estátuas, várias menções dele por aqui. Então, o cara queria ser, lógico, um grande deus. Mostrar que Alexandre o Grande era uma pessoa que não veio aqui invadir por invadir, para atrapalhar a vida dos egípcios, mas sim agregar mais coisas. Por isso que ele se considerava um faraó, um deus. E depois da visita do templo de Filay, eu vou agora pegar mais um barco, atravessar para a próxima ilha e participar do almoço autenticamente núbio. Bem, aqui da ilha, eu tenho uma vista desse hotel que se chama Old Cataract. Aqui ficavam hospedados muitos artistas de Hollywood, muitas autoridades de vários países, mas local também onde se hospedou Agatha Christie, que escreveu o livro Morte no Nilo. Se a comida vai ser boa, eu ainda não sei, mas o entorno daqui é muito bonito e muito simpático. Vê essa calmaria do Nilo, esses barcos circulando por aqui. E de cara a gente já sabe que está no restaurante Núbio, porque ele é todo colorido, né? Então, bora lá experimentar a gastronomia núbia. Olha só a parte interna do restaurante. Muita cor, várias pinturas. Um balcão aqui, gente, todo pintado. Olha só, chegar aqui perto me lembrou um pouco o Nordeste Brasileiro, essa parte aqui. Olha que legal. Pensa num polvo para gostar de pimenta, gente. Esses picas aqui estão extremamente apimentados. Agora, esse suco de morango é dos deuses, cara. Morango puro. Bem, o prato aqui é uma carne, como se fosse um picadinho de carne. Uma tigela de barro que vai ao forno, fica ali por algumas horas. E um arroz que parece que está uma delícia, igual que a gente vira um macarrão que a gente come aí no Brasil. Esse macarrãozinho árabe, bem fininho e bem gostoso. Mas agora eu vou experimentar esse prato Núbio, né? Pegar um pouco aqui da carne. Misturar aqui com o meu arroz e vamos lá. Vamos ver se ela está gostosa. O arroz está uma delícia e a carne temperada ao ponto. Não está apimentada essa aqui. Tem tomate, tem cebola, tem pimentão que eu não gosto muito, mas deu um sabor. Eu vou tirar o pimentão. Bem, está ótimo. Está uma maravilha. Agora eu posso afirmar que essa comida é uma delícia. O restaurante é Doca. Doca é o nome dessa cumbuca que a gente recebe a comida. Então eles fazem tanto o frango, como o peixe, como a carne, sempre nessa cumbuca, que é colocada no forno e dá esse diferencial aqui para a gente quando come. O pessoal que estava aqui adorou. Todo mundo gostou demais. Realmente um restaurante muito bacana. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui no Egito. Então se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, mas principalmente compartilha o vídeo com seus amigos aqui no YouTube e em todas as suas redes sociais. E olha só o que a gente tem no próximo episódio. Exatamente onde está esse castelo hoje existia o Farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo antigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora. Maiores informações sobre o Egito é só visitar o blog. E se quiser ver mais vídeos, clica aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem. E se você ainda não se inscreveu no canal. E se inscreveu no canal. E se inscreveu no canal. E se inscreveu no canal. A CIDADE NO BRASIL